A agência de turismo TuyoTur comemora 35 anos de história. Neste percurso, 17 anos, narra uma parceria de sucesso com a CVC. E quem conta pra gente é o empresário do turismo, Oirango Thieres. Eu tinha sempre o sonho de ter uma agência de viagem. Naquela época era muito difícil. Estou falando do ano de 1983. E aí conseguimos, abrimos, foi a primeira agência de turismo fora da capital matogrossense. Foi em Rondonópolis. Coincidentemente, naquela época o governador era o Júlio. E o Júlio estava em Rondonópolis. E aí tivemos banda e abertura com o governador. Foi muito interessante. E na época o vice-prefeito também. Então, o Júlio foi pé quente com o vice-prefeito na época. E até hoje ainda temos o nosso primeiro cliente também, que foi dia 25 de novembro. Em 1986, viemos para Cuiabá. Mas viemos como filial. Porque naquela época a carta patente era muito difícil. Você não podia abrir mais agências de viagem em Cuiabá. É um absurdo. E aí, então, abrimos como filial. E aí, com o Sarney, na época do João Dória, que era presidente da Imperatour, foi liberado a concessões. A Tuiu Tour, nessa época em Cuiabá, ela foi muito atuante como uma operadora. A gente operava muitos voos charters, voos internacionais. Nós fomos responsáveis praticamente por internacionalização na marra do aeroporto Marechal Rondon. Porque a gente levava pessoas para o Paraguai, para Chile, para Peru. Então, a gente foi muito desbravador nessa parte. E isso foi muito gostoso, porque a partir do instante que você começa a fazer os voos internacionais, você começa a observar que fretar um avião era a mesma coisa que fretar um ônibus. Lógico, das devidas proporções. Então, quando a gente começou a fazer enfrentamento aéreo para Santa Cruz de La Serra, foi, assim, muito legal, porque era praticamente um voo por mês. Santa Cruz, na época, era o dólar muito em conta, né? Então, a gente viajava muito para compra, né? De repente, nas aeronaves, ficassem até banheiros fechados para caber tudo que o pessoal trazia. Então, a gente tem, realmente, história aí no passado. Isso nos faz rir hoje, mas a gente passava determinados apuros da época. O namoro da CVC já começou no ano 2000. A gente sabia que a gente era pequeno, era difícil. E a gente tinha que buscar uma operadora em nível nacional forte. Na época, a gente tinha três grandes operadoras, que era a TAM Viagens, tinha a Soletur e a CVC. Agradeço a família até hoje, a gente é extremamente grato. A família do Sr. Guilherme Paulo, sua esposa e filhos. Na época, o diretor comercial, Walter Patriani. Eles foram, assim, pessoas muito importantes para a gente e está até hoje na CVC. A gente buscava sempre o impossível. Não existia e não existe até hoje o impossível. Me recordo quando a gente vendeu o meio milhão, vamos dizer assim, a gente fez uma festa. Eu quero dizer que naquela época, início de CVC, era a equipe da Tuiutur. Essa equipe da Tuiutur entrava tudo no Fusca. Eram cinco, seis, muita gente botava seis dentro do Fusquinha. Hoje tem que ter dois ônibus para carregar só a nossa turma direta. Uma história de sucesso não se constrói sozinho. É preciso a dedicação de muita gente. Oito lojas, nossa, que eu falo, minha e Sara. E 20 lojas dos quarteirizados. Que isso aí foi outra grande coisa que Sara me ajudou muito. Foi na valorização dos colaboradores. Então, a grande parte hoje, quase a totalidade, exceto de duas cidades, todas são ex-gerentes e colaboradoras nossas. Então, nós tivemos a felicidade de haver, assim, empresários hoje de sucesso da CVC no Estado inteiro, de norte a sul, leste a oeste, que eram colaboradores nossos. E já conhecia a sinergia, a política da CVC. Então, isso foi maravilhoso. Então, por isso que a gente, graças ao bom Deus e toda essa turma maravilhosa, a gente quer continuar crescendo. Porque o Mato Grosso é isso, não para de crescer. A gente passou muita dificuldade. Extremamente difícil. E hoje, graças ao bom Deus e o trabalho da esposa e filhos e de todos os colaboradores que passaram pela nossa mão e a clientela fantástica, a gente diz que tudo que a gente fez e a gente faz é porque a gente ama muito o que a gente faz. Porque você não tem sucesso se você não fazer aquilo com muito amor. Então, eu acordo cedo e eu estou indo para a festa diariamente. Eu não estou indo para o sacrifício, para o trabalho. Não, eu gosto. Não só eu, acho que minha esposa, a Sara, cheguei até aqui. E eu agradeço essa companheira de muita luta. Ela sabe o que a gente passou. Então, eu quero que esse momento aqui de 35 anos é uma vida. E foi o meu desejo compartilhar isso com a minha família que está aqui hoje. Eu sei que vem gente de todo canto. Filha que está vindo lá do Uruguai, os irmãos de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Então, isso nos contagia de alegria e os amigos, os verdadeiros amigos desde o início. Por isso que esse salão teve que ser bem grande para acolher todos. E eu os recebo, nós os recebemos com o coração aberto e agradecendo sempre a divindade maior. E eu os recebemos com o coração aberto.